Curizada, seguinte de volta aqui pra mais um episódio de Resident Evil 2 Remake aqui no canal Segundo episódio com a Claire Redfield Cara, como você pode perceber aí, eu estou com as roupas clássicas, cara Só que eu acho, cara Eu acho que eu não vou seguir com roupas clássicas Acho que só o primeiro episódio ali que ficou bacana E eu colocando as roupas clássicas, entendeu? Eu não tinha percebido, na verdade, que eu tinha colocado as roupas clássicas na Claire Mas se você trocar o Leon, ela troca também, cara Interessante, vamos começar aqui com os trajes normais, né, novamente Que o primeiro já está show de bola, né Primeiro episódio já fiz com as clássicas Agora vamos fazer com as roupas normais aqui do novo remake, olha aí Perfeito Mas enfim, Curizada, vamos lá Precisamos agora abrir esta parte aqui E seguir em frente, cara Temos agora a faca de combate Olha aí, ó, que legal, que bonitinho Show de bola E bora, ó Agora sim que o jogo vai ficar difícil Vou carregar aqui o 38 Belezura mesmo Bom, por hora é as mesmas coisas do jogo do Leon Vou pegar primeiro, peraí, eu vou Descarregar esses Esses dois Negocinhos legais aqui E vamos ficar só com um Perfeito, vamos lá Vamos lá Eu estou com uma expectativa muito alta, cara Com a campanha aqui da Da querida Claire Ok Sério mesmo, galera Eu estou assim, ó Bem Bem feliz Mesma cena, né Nossa, coitado É uma merda, né Quem está lá? Show Aqui, subi aqui, deixa aqui Aqui a gente não tem a porta Temos ali o Tenente Marvin Show de bola, vamos seguir Gurizar, a partir do mês que vem Teremos uma novidade, cara Que eu quero Eu vou esperar para contar para vocês depois Algumas coisas vão mudar aqui Na casa de maneira Muito absurda Olha aí Contarei para vocês Show Está fechado, né Perfeito E as mesmas coisas do Da Do Leon, né Então eu vou evitar ali, né Show de bola Acho que a gente tem que ir para cá, né Acho que para cá não tinha Opa Bah, fodeu É, realmente aqui está trancado, né Não é aqui Era lá mesmo Então vamos lá É, esse grito é por trás da porta lá, minha gente Não se apavorem A campanha da Claire Ela é muito parecida com a campanha do Leon Só que ela tem algumas partes que mudam, né Novos personagens são introduzidos Na campanha da Claire Que não tinham na campanha do Leon Como por exemplo É o chefe aqui do departamento Esqueci o nome do Mané A gente tem que ir lá aqui também Temos que ir aqui também, né Se não me engano tem um zumbi aqui dentro O que que dá para abrir mesmo já Deixa eu só confirmar 102 Ele vai entrar aqui, né Toma no peito Eu adorei essa arma, cara Tá muito legal esse 38 Ahn 106 dá para abrir também Vamos lá Show, 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 show A gente vai conseguir revelar algumas coisas ali agora Bacana Deixa eu ver O 108 está fechado 109 Acho que também dá para abrir, né 109 Show de lá Bolita Cara Sinceramente mesmo Eu não sei se esse jogo Ele consegue entrar no No jogo do ano Porque ele é um remake e tudo mais Há pessoas O pessoal do Mimi não vai gostar Tudo mais, mas Ele merece, cara Baita Baita jogo Olha aí, ó No Leon era 12 O dela é lança granadas, né 109 já abri 108 está aberto Já foi usado 106 já foi Falta aqui o 103 Que não dá Ah, ô amigão Não, né Toma Errei um tiro só Tá bom Tá vivo Tá vivo Tá vivo Eu garanti o bicho da galera Eles são bem resistentes É impressionante Bom, acho que ele morreu Caralho, velho O gordinho levantou Eu dei 5 tiros Aí no final No sexto tiro Apareceu um hit kill, né Show de bola É bem econômico Bom 103, 102 não dá Aqui Ah, tá de brincadeira Que o cara levantou Que loucura, meu Mano do céu Os caras são muito Fortes, cara 208 Não dá também Tudo que vem com 2 Não dá Esse lado todinho Está bloqueado Ok Vamos lá Só que eu já li também Na campanha do Leon Bacana A campanha da Claire Depois que tu faz A campanha do Leon Ou vice-versa Torna algo mais dinâmico, né Porque algumas coisas Você já leu, né Tem algumas coisas Você já fez Tudo mais, né Tipo A coisa fica mais dinâmica Vamos colocar Esse negócio ali na porta Porque essa é uma parte crucial E eu acho importante Nós colocarmos aqui Show Vamos colocar isso aqui Vamos pegar E vamos revelar Deixa eu ligar A luz Que está meio escuro Aqui a mesma coisa Das ervas Aquela coisa toda Todo mundo já sabe Como funciona Tá ok Vamos ligar aqui Temos uma máquina De save Temos um armário Para abrir Vamos ver se tem Ó Bacana Vamos ver Bacana também Show de bola Vamos agora Ó Dá para nós combinar Já aqui Uma plantinha Marota Aquela Ó Já me falou Sobre combinar os itens Né Show de bola Vou manter Sempre Algumas coisas guardadas Né Vou guardar Pera Vou guardar Isso aqui Perfeito E isso E isso aqui Eu vou trocar de lugar Né Show de bola Perfeito Eu não vou salvar ainda Para a gente continuar Jogando Vamos abrir aquele armário Lá de cima Porque agora Eu não preciso ficar esperando Para pegar A senha Porque eu já tenho Certo Eu já tenho a senha Desse armário lá em cima Opa Deixa eu tomar uma distância aqui Temos aqui uma erva Olha que coisa mais perfeita Vamos conseguir fazer Uma vermelha Eu não sei se isso aqui tinha Na campanha do Leon Nessa parte aqui Eu vou ter que derrubar esse cara Vá Que medo Bem resistente É que eu tive que carregar Né Carrega Carrega Que saco Pego pelo destino Né Cara Tá aqui Tá fechado né Com ela já abre Aqui Engraçado Ai Eu já sabia que ele ia sair Meu Deus Qual que era esse Eu tenho anotado aqui Esse aqui é cap né Ô Leon Deixou tudo pronto pra nós Hein Leon Que bacana que tu é Amigão Olha ali Aqui não tem nada Aqui temos um negócio Que já lemos também Temos esse negócio aqui Que eu já faço Hoje eu faço Hoje eu faço ele Por enquanto eu vou dar aquela Checada básica Aqui eu preciso do Dessa peça aqui Pra desligar esse Esse vapor Então por hora Essa sala aqui já foi né Perfeito Por aqui eu vim Esse zumbi aqui Acho que tá morto Já me deu trabalho pra caramba Então tá beleza Vamos lá em cima Abrir Aquele armário lá Que se eu não me engano Ai qual que é a senha Daquele negócio ali Ai eu não me lembro Tá peraí Deixa eu pegar aqui o item Temos a chave Tá peraí Deixa eu ver qual que era Aqui eu tenho tudo anotado Aqui galera De cabeça não me lembro Acho que é o Aqui é o DCM né Tá Como fica fácil depois né Depois que já faz uma campanha Perfeita Da metralhadora Já tá meio Tá meio lotado aqui O inventário Nada eu posso descartar aqui Por enquanto Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá embaixo Tirar algumas coisas Que tamo aqui pertinho Não vale a pena a gente Ficar brincando com Com os descartes né Porque os itens são Bem complicados Parece um cachorro Ele quebrou Mas ele não vai poder entrar né Paparrão Então deixa isso aqui Guardado por enquanto É Acho que assim tá bom Talvez isso aqui também Até eu conseguir lá o outro Ele pode ficar guardado Deixa eu ver se Não Deixa eu tomar mais um Deixa eu tomar mais um Um hit Aí eu Penso em curar Deixa ela andar Deixa ela andar ferida Por enquanto Ontem foi ao ar né O primeiro EP Eu espero que vocês tenham gostado Esse EP Foi um EP de introdução né Vimos um pouco aí De como Como foi né O início da Claire Bom bacana Agora Antes de entrar aqui Eu não sei exatamente Onde vai dar isso aqui Não me lembro Ah tá Eu sei ainda que é Depois a gente tem que ir lá no Vou entrar primeiro Opa Eu sempre fico com medo Será que com a Claire Ele já aparece aqui Seria bem chato hein Cara Essas aqui são né Uma anotação de um sobrevivente né Que Que teve de frente Com o Licker né Ele explicou exatamente Como o Licker era né Como se fosse Uma criatura sem pele né Mas ele falava que ele era Cego Mas tinha uma adição perfeita Ó Isso aqui eu já posso botar lá embaixo Deixa aqui por enquanto Aqui a gente dá lá na Na biblioteca né E aqui eu consigo apontar um chat Perfeito E eu vim no lugar certo Aqui ele fala sobre detonar o C4 né Que precisa de bateria E um dispositivo Pra ativar aqui A explosão Show de bola Beleza Aqui eu não vou entrar agora Por enquanto eu tenho que ir lá no 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 primeiro escritório ali né Pra poder Pegar aqueles itens lá na Na mesa do Leon Vamos descer lá primeiro Antes de ir pra cá Eu quero fazer isso Ok Vamos lá Lá tem alguns zumbis lá Negócio problemático Deve Oh meu Deve ter uns 5 zumbis lá Tá ligado Como eu vou passar direto lá Eu vou ter que derrubar esses caras Todos eles Ok Eu tenho também Uma tábua Eu quero fechar Mais alguma parte aqui Deixa eu ver onde é que tem Uma parte pra fechar Se eu não me engano Aqui tem Aqui não tem Bom mas Tem esse zumbi aqui Ó Perfeito Já vou combinar aqui E vamos colocar aqui Show de bola Temos uma anotação Que é É como fácil pra você Conseguir munição de pistola Ácido e submetralhadora Aquele esquema de sempre A única diferença do Leon É que embaixo do Leon Ali é a Magnum Temos um Um zumbi morto Só que é um zumbi de maneira Olha só que legal Esse zumbi aqui É um policial Mas parece um guardinha Ele não tá com o uniforme Da DP não Ele não tá com o uniforme Da DP não Isso aqui Eu não me lembro Qual era A senha desse Desse cofre Depois eu vejo Depois a gente abre ele Teria que ver aqui Olha Não tem tantos zumbis Aqui não Hein cara Não tem É só colocar Os nomes Que eu tenho também Anotado É Deixa eu colocar No primeiro É Ned Eu tenho tudo aqui Opa Tô louco Show E aqui Era MRG Cara Que o Leon Foi Foi complicado Essa parte Que o Leon Aqui Isso aqui é pra botar Nossa Nosso querido 38 Olha Olha Ih rapaz Vamos ver o que aconteceu Com ele aqui Pistola 9 milímetros De 5 tiros Sua capacidade baixa Permite Um tamanho menor Facilitando muito O uso Né Né Aqui tá tranquilo Temos um negócio Oh 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 Ah tô levantando Tá bom Ele quer me jantar Ele quer Ele quer me jantar Tudo isso aqui Eu já li Na campanha do Leon Não seria necessário Ele agora Eu não sei Se eu vou gastar munição Com esse amigo Não sei se é necessário Se bem que eu tenho Bastante coisa A gente já foi tudo aqui Não tem um negócio Ah é o cofre Né Que eu preciso Ver depois Era 9, 15 Alguma coisa Eu não sei se eu Eu nem sei se eu já peguei Cara Né Eu não peguei Não peguei Acho que não Não me lembro Eu não me lembro realmente A senha do cofre Tem isso aqui Que eu tenho que abrir Que eu vou abrir depois E é esse daí Depois eu pego a senha Direitinho Do cofre Vamos voltar aqui Até porque A gente tem que usar Essa chave aqui Bacana 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 Essa parte é diferente Então tá A gente tem que chegar Lá no Leon Cara No nosso amigo Leon Eu vou Deixa eu ver uma coisa aqui Rapidamente Vou sair por aqui Né Acho que eu posso abrir Aquela porta de cima Meu Deus Esse é aquele amigão Que eu não matei O cara paga o preço Pela burrice Né Cara Tinha feito tudo aqui Não Eu tenho que ir lá em cima É lá em cima Eu já fiz também Mas eu quero sair na biblioteca Na verdade né Eu quero abrir a porta por lá E não por aqui Como eu ia abrir lá Show Aqui não é por aqui Eu tenho que ir lá no outro lado Lá em cima Perfeito Né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não quero que esse leaker apareça aqui Que depois vai aparecer um leaker aqui né Ele vai ser bem problemático Show Estamos aqui já nessa parte aqui Tem um Uma galera jantando ali embaixo Né Ok Fast food rolando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou descer lá embaixo Eu quero abrir aquela porta ali Deixa eu Fiz o Fiz o filmezinho Que tinha que fazer Olha Os bichos estão bem loucos A gente vê de mim ali Bacaninha Tá vindo aqui né Vindo aqui né O certo era eu destruir esses caras De uma vez Que depois vai lotar aqui né Cara Vai ter tirantes aqui Ele vai aparecer também pra mim Deixa eu reunir eles aqui na escada E matá-los E matá-los São três né Se eu não me engano Vamos Se agrupem A mulher é mais esperta que os caras Até com o noob Tem que evitar errar tiro É aqueles movimentos É difícil É difícil atirar na cabeça Não caiu Não Ela não caiu ainda Esse aqui tá no vim folha Caraca Nossa eles são muito resistentes Jesus Merda Ele demora Cara Esse é muito bom Só que tem pouca munição Tá ligado Pouca munição não O pente é curto Olha isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tinha que fazer essa limpeza Eu tinha que fazer essa limpeza aqui Fui obrigado Pra fazer essa limpeza Vamos descer lá embaixo Lembrando que se eu não me engano Eu acho que é aqui Eu posso empurrar pra cá E pegar A munição aqui Pelo menos com o Leon Tinha Ó Show de bola Eu meio que descontei os tiros Que eu usei ali Contra eles É bacana Tu pegar esse tipo de jogada Ficar tranquilo Quanto a isso Tá Aqui eu tenho que pegar Eu tenho que pegar o negócio Pra descer ali Então tá bom Vamos continuar seguindo aqui Temos Temos o livro Que tem que botar lá no Lá no bonecão Lá né Lá na estátua E pegar E pegar o O rubi Bom Ainda temos coisas pra fazer Com esta chave Se eu não me engano Eu acho que eu já Se eu não me engano É aqui que eu entro Tem uma coisa que eu vou ver aqui Tá Eu só vou checar de novo Porque eu não me lembro Sério mesmo Leão Folha E pássaro Esse aqui é o contrário Esse aqui é o unicórnio Né amigão Acordar pra ver daí Aqui ó É peixe, escorpião E o E aquele recipiente com água Peixe Escorpião E recipiente com água Show Bacana Não sei se aqui tem coisa Tem Isso é munição né Tá fechado aqui Então por hora Do mapa aqui Bacana Por hora A gente conseguiu pegar O que tínhamos pra pegar Deixa eu ver uma coisa aqui Que bacana Isso aqui cara Ó É lá embaixo Ó Cara que negócio legal Então tá bom Vamos sair lá então A gente tá no caminho certo Vamos já colocar Este Este medalhão ali Não é uma medalhão É uma moeda É lá embaixo Né Mas dá pra gente fazer Este daqui Qual é Este aqui é o do leão Deixa eu só checar o do leão O do leão É o leão A folha E a ave Né O leão Né A folha E a ave Show Tá Deixei ele aqui por enquanto Deixa eu descer no No inventário Pra poder pegar isso aqui E colocar de uma vez Aqueles dois ali Né cara Deixa isso aqui Por enquanto Aqui Ele já vai desvaziar Ali Eu já vou conseguir Deixa eu só também Pegar uma coisa Aqui no baú Pra combinar E fazer a munição De uma vez Né Show de bola Vamos lá em cima De novo E combinar Já vou colocando Já vou colocando Tudo pra evitar Problemas Não é Lembrando Que eu quero Tô jogando Esse Resident Evil do remake No Playstation 4 Toda minha série De leão Foi feita no Playstation 4 A da Clara Agora eu tô fazendo Também no Playstation 4 Playstation 4 Normal Isso é bom Que você consegue ver Mais ou menos Como ficou O desempenho do jogo No play normal Né cara Cara Eu não vejo Claro que O desempenho E a qualidade De mágica Poderia ser melhor Poderia Mas tá totalmente Jogado Fiquem tranquilos Conta isso Né Deixa eu ver Aqui Obteve o medalhão Do unicórnio E obteve O medalhão Do leão Cara Eu tenho agora Esse negócio aqui Eu posso tentar Fazer esse negócio Aqui Botar uma tecla Né Deixa eu ver O que dá pra fazer Ainda Temos que ver Eu acho que eu posso Eu posso salvar Aqui Cara Não sei se aqui Já foi tudo Temos dois aqui Eu vou Não vou me estressar Com esses caras Agora Esse aqui é lá Pra cima Mas agora Tá passando Já do Do tempo Que eu gosto De gravar O Gravar aqui Acho que eu vou encerrar Acho que eu vou encerrar Esse vídeo por aqui No próximo episódio A gente continua Indo atrás Do outro medalhão Que eu me lembrei Agora onde é que é A gente tem que ir lá Em cima da estátua E pegar já O O O rubi Né E fazer Aquela Mão toda De tirar o rubi Dali e tudo mais E por ali vai Né Ok Então tá Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Né galera Espero realmente que vocês tenham gostado Esse aqui é o segundo episódio Da campanha Da Clare Tô gostando muito Agora com a Clare E tá sendo mais dinâmico Porque alguns códigos De Pra abrir alguns armários Eu já tenho Com o Leon Então tipo Tá sendo Até mais agradável De jogar Gurizada No mais era isso Eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar aquele likezinho Se inscreve aí Link do meu Instagram Tá aí embaixo Não esquece de conferir lá E me seguir por ali Ok Ficaria muito feliz No mais era isso Foi Até breve